Bom dia moçada, Fabrício Lacerda, direto aqui da costa da Caparica Gente, nos últimos dois dias a gente tem tido uma pauleira bem grande Correria danada por conta de deixar a caravana, a autocaravana arrumada, tudo direitinha Pra que a gente possa conviver lá dentro com mais os quatro cães, né? As poucas coisas tem se organizado, melhorado Mas hoje no caso vamos mostrar pra vocês uma coisa no nosso começo de dia Que, vou tentar virar a câmera É nada mais, nada menos Que aqui, ó Casinha do Chá Temos convidados pra conhecer esse lugar Esse lugar é muito bacana E fica aqui na costa da Caparica E pra quem é esportista, pra quem gosta de atividade esportiva É uma condição bem bacana de vocês poderem comer bem A gente pediu um café da manhã aqui, super gostoso E eles têm aqui muitas, diversas opções Além de eles fazerem aqui estruturas de bolos pra todo mundo Bom dia A estrutura deles é linda, linda Fica aqui do lado da praia Minha mulher tá ali, ó Rapidamente Pra tentar comer bem, né? Afinal de contas Comer no áudio Se precisa ser nas viagens A gente vai sentar agora aqui Tomar o nosso Portugal, você disse porque é um almoço da manhã Que é café da manhã brasileiro Mas com opções bem legais Já mostro mais pra vocês, beleza? E a gente quer falar com vocês agora sobre o valor do brunch É óbvio, gente, que nessa viagem O lugar que a gente vai ter de 21 países A gente vai ter pessoas completamente diferentes Em Portugal, não é um lugar focado pra comer Mas por vir de regra E nesse lugar aqui a gente ficou muito bem servido E não falar de valores, né? Porque a gente, vocês, vocês, vocês querem viajar aí Daria 15,50 15,50, tá? Nós não pagamos os seus filhos convidados Muito obrigada, casinha do chá E, enfim, espectacular Independente de ser convidado ou não, eu voltaria Com certeza Eu acho que é mais legal falar pra vocês Porque, óbvio, parcerias vão acontecer no nosso projeto Mas a gente não tem interesse em divulgar pra vocês Absolutamente nada aqui no creche Isso eu posso garantir Vamos lá, vamos ao próximo Hoje ainda tem bastante coisa pra fazer É, vamos lá pegar as nossas mudanças daqui a pouco Ver se conseguimos carregar a majestade com a gente Pra ele não ficar dentro do carro E passear um pouquinho por Lisboa Vamos lá? Valeu Ó quem tá indo com a gente pra Lisboa A gente tá indo lá buscar os nossos materiais Que chegaram ontem Mas só eram liberados pra pegar hoje E vamos lá buscar algumas caixas Pranchas Bicicletas Material de canini E depois ver como é que a gente vai encaixar tudo isso na autocaravana Mas vai dar certo E eu ainda tô na esperança de pegar uma prainha hoje Tô até de biquíni já Aí ele lá, amarradão Adoro até o tempo todo com o Fabrício Bora lá pegar o material Mais uma vez minha esposa produzindo Majestade ali atrás cheio de sorriso Que ele fica feliz quando ele vem passear conosco E a gente vai lá em Lisboa Vamos tentar ter contato sério com todo mundo Temos as máscaras aqui Ainda o convênio ainda permanece forte em Lisboa Mas na costa aqui tá bem tranquilo Bem tranquilo mesmo Vamos que vamos gente Obrigado por estarem acompanhando Eu espero que ele não seja Porque aquele cara do transporte ali não atendeu Eu vou tentar ligar agora pra saber se tudo Bora lá, bora lá, bora lá Vai dar certo Olha lá Lisboa chegando Mulher piloto é sempre na de velocidade Mentira, não tá a 60 km por hora Bora Lisboa É isso gente Nem deu pra filmar lá Foi uma loucura E agora tem aqui Pranchas, bicicletas E mais um monte de coisinhas aqui Pra gente colocar aí Ter esse desafio de colocar dentro do carro Vamos lá Vocês tão vendo só a parte boa né Essa é a parte doida Fala moçada, beleza? Tamo num momento aqui delicado Aqui embaixo de nós Três pranchas Uma de surf E duas stand-up paddleboard Temos que guardar o material Todo lá no teto da caravana É esse Nada simples Vai pra lá Vem comigo Aqui dentro Tem uns calçados Um de corrida Um de bicicleta Um pra mais formal Um stand-up paddleboard Na autocaravana Aqui os remos Que precisamos encaixar Lá dentro do carro Material de cânion Capacetes de Bicicleta E aqui o cenário contrasta Com os bangalôs Em que as pessoas Inficaz São proprietárias Desses espaços aqui Existe também uma série alugada Lá atrás O pessoal que vem de outros países Alemães ali Quatro num carro só Ou ainda mais ao fundo Aquele trailerzinho ali Que deve ser 1982 Também Chegando com a família Faltando colocar as bicicletas E as pranchas Nos lugares Mas a princípio As bicicletas vão ali E as pranchas Em cima do carro Então é só uma organização Lá dentro Ainda tá um caos E vocês não entenderiam Nada Se eu mostrasse agora Então vou esperar Colocar em ordem E amanhã eu mostro Pra vocês Porque hoje é bem provável Que a gente não saia Daqui do camping Vamos fazer uma jantinha E vamos ficar por aqui Pronto Pra não deixar também As coisas assim Tudo muito solto Porque estamos Mesmo cansados Hoje